Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de The Legend of Zelda Ocarina do Tempo No último episódio entramos nas cavernas dos Dondongos O game crashou, mas conseguimos continuar Então vamos dando continuidade, senão o velho lá não vai dar pedra pra gente Então vamos lá Eu volto aqui Eu tinha apertado o botão aqui, eu não lembro o que ele abriu Ah, ele tirou a grade lá do outro lado Eu acho que não precisava de isso Com certeza o boss a gente vai ter que usar Vai ter que usar as bombas Tem um punhado delas aqui E para eles Vamos falar que ele pode usar o vôo Não vai dar tempo Mesmo que ele pode usar o vôo Não vai dar tempo E eu acho que é só na bomba Era um só Tudo isso por uma bússla, legal Só tem uma saída O que é que foi? Todas aquelas flores bombas É uma forma de detonar de uma vez Vamos ver Se explode, leva tudo Vou ter que pegar uma aqui Não, só bola O Jota soltou a porcaria no meio Não É isso aí A Mãe A Mãe O Jota soltou a costos E a Bion A Mãe A Mãe Tchau, tchau. Morcego de fogo? Ah, grande! Valeu, seu idiota! Vem porcaria de morcego! Vem cá, seu pedaço de bosta! Vem cá, merda! Fugir agora, seu pedaço de bosta! Ah, tem que ver uma dessas estátuas! Vem cá! 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 Tem alguma coisa esperando a gente lá em baixo Pô, se aqui parece aqueles cenários antigos do Tomb Raider Pô, ela é chata, cara Tipo, eu caí, ela já é ele Tem que mandar pular o idiota É, tem que dar um G e jogar uma bomba aqui Tchau 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 Não é isso aí, Jodh. Vamos lá, vamos lá. Larga, idiota! Larga, idiota! Larga, idiota! Larga, idiota! Larga, idiota! Ar sandwich! Ar sandwich! Ar-ar sandwich! ele deixa fora de negócio o o o o o o E aí 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 Ah, pelo menos não abriu, haha. Calma, trouxa. Ah, esses botão aqui são um saco. Ah, isso aqui está com cara de caminho para a bossa. Ah, e agora não tem nada. Ah, oh, ah. Ah, oh, ah. Ah, oh. Ah, oh, ah. Já foi! Crap! Tem mais um aqui. Deve estar ali dentro. Ah, essa brincadeira, né? Olha onde é a merda do lugar que eu vim parar. Já que sobe essa merda aqui... Ah, não conheço essa bosta. Se a câmera mudasse para ajudar... Vai com merda! Até a bosta da câmera não ajuda também. Voltamos lá para aquela sala. Ah, o saco de bombas! É, a gente vai ter que usar a bomba para derrotar o boss. E aí? O gigante do Donko mordo. Quando ele ver vermelho um caminho se abrirá. Ah, cala a boca! Ah, eu quero ver o que fica na minha frente. É uma porta lá. Não dá para saber. Agora a gente tem uma bomba aqui. E aí? 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 E aí, eu... Eu posso descer agora, pulando Ah, eu sou uma bosta... Ah, saia pra logo! Ah, vai se perder! Será que eu tenho que soltar uma bomba ali na cabeça dele? Ah! Ah! Essa bosta dessa câmera fica atrapalhando, pelo amor de Deus! Ela vai mudar na hora que eu vou... Olha lá! Não é pra jogar em cima se vai tardar a hora Ah, que câmera de bosta, viu? Ah! 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 Mas é isso ai meu povo, tá? Da nosso tempo ai... Conseguimos o saco de bombas... E abrimos a boca ai do Dondongo Provavelmente no próximo vídeo a gente vai ter que enfrentar um boss... Então... Mas isso vai ficar apenas ai pro próximo episódio... Então... Até lá! Tudo bom! Até a próxima! E fui! Tchau! 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 Tchau!